Salve escamadinhos, bora de mais um vídeo no canal que mais te ensina sobre a V3 E no vídeo de hoje a gente vai falar da Xispla, tá rolando muita coisa interessante essa semana Ela fechou uma nova parceria que vai trazer muitos jogos bons pra gente, interessantes Também o Google foi aprovado como validador voluntário, a gente vai debater essa notícia Ela também recebeu uma Nice certificação, então a gente vai ver essa certificação E porque essa certificação é importante, tá rolando aí mais um evento da Event Labs E eu vou te trazer todos esses detalhes pra vocês, é coisa muito importante nesse vídeo Vai ter muito spoiler, então fica comigo até o final pra você não perder nenhum detalhe É muito importante você ver tudo isso Se você gostar do conteúdo, soca o dedão no like, porque só aqui você vê tudo da Xispla E de todas as outras, blockchain, gamify que tem por aí Bora na telinha do meu computador pra mais esse super vídeo, galera É o seguinte, olha só, isso pode ser um dos mais novos jogos da Xispla Mas ainda não sabemos, mas esse é um dos jogos que o parceiro deles foi anunciado É desenvolvimento desse parceiro, mas tem outros jogos ali também Então a gente vai debater esse assunto aqui sobre esse novo jogo Esse gamezinho aqui que eu tô trazendo na tela Não quer dizer que é o da Xispla que vai ser lançado aí em parceria com eles Mas é um dos jogos que eles estão fechando os servidores esse mês Então pode acontecer alguma coisa aí É um jogo idol que você vai upando aí seus personagens Tem várias bonequinhas interessantes As artes são bem bonitas Assim como eu mostrei pra vocês no começo do vídeo Então vamos ver aí essas notícias que rolou essa semana Demorou? Bora na telinha aqui do computador pra vocês ficarem ligados Deixa eu tirar a telinha do jogo E vamos lá A Xispla anunciou a parceria com a Everstone Que é a dona desse joguinho aí que eu mostrei pra vocês agora há pouco na tela Com sede na Coreia do Sul Everstone é pioneira no desenvolvimento de jogos inativos Desde a sua criação em 2017 E especializada em conteúdo de jogos para dispositivos móveis Esta empresa pioneira cria experiências envolventes em vários gêneros Incluindo RPG inativo Aquele que eu te mostrei no começo Já teve aí mais de 500 mil downloads por parte da empresa De downloads globais Aqui eles mostram alguns dos jogos E aqui eles mostram alguns dos novos desenvolvimentos Esse é o novo desenvolvimento Esse daqui já foi apresentado na Busan Indie Connect Então eu consegui pegar várias informações interessantes pra gente Então temos que aguardar aí pra ver qual vai ser o título anunciado Nessa parceria da Xispla com a Everstone E são jogos bem bonitinhos, tá? Bem interessantes Idol simplesinho de jogar Então a gente tem que ver qual vai ser deles aí publicado em parceria com a Xispla E vai ter novo jogo na parada Então já deixo essa informação importante pra você aqui Aí você vai seguir o canal e ver o vídeo até o final Porque a gente também vai falar do Staking Challenge aí O evento que você pode estar ganhando 500 mil Xispla Não você, né? Todo mundo vai estar ganhando Até aí uma parte dessa pulzinha de 500 mil Xispla E eu vou explicar isso aqui tudo direitinho pra vocês Mas antes de mais nada Vamos continuar aqui com foco na notícia dessa parceria Nessa parceria fundamental Xispla e Everstone estão colaborando Para aproveitar a ampla experiência da Everstone Em serviços de jogos inativos E forçar a tecnologia blockchain Com o objetivo de melhorar significativamente A iniciativa blockchain da rede Xispla Esta colaboração visa garantir a integração perfeita Do portfólio abrangente de jogos da Everstone No ambiente on-chain Enriquecendo assim o ecossistema blockchain Com base nos usuários mais ampla Então a Everstone tem vários joguinhos interessantes E aí a gente tem que ver qual vai vir pela Xispla, tá? Isso não é recomendação Mas fica ligado aí no meu canal Se você é um sub da Twitch Ou um membro do YouTube Quando você entra lá no meu Discord Você tem acesso a uma cal exclusiva Isso daí é para os membros pagos Subpago da Twitch, subpago do YouTube Você tem acesso a uma sala exclusiva Onde eu dou as calzinhas ali Que podem ser Cals importantes, secretas ali Dos próximos jogos Demorou? Então vamos para a próxima notícia Que é a desertificação Depois disso a gente fala aí Da aprovação do Google E vamos para o Ever, o Event Labs Que isso daqui é um dos mais importantes Desse vídeo aqui Esse spoilerzinho Mas depois eu vou soltar um vídeo completo Sobre ele, tá? Então vamos lá A Xispla recebeu uma certificação Numa conquista significativa Em direção a uma maior confiança O Xispla Century Full Node System Adquiriu o relatório ISAE 3000 Tipo 1 Um padrão internacional De garantia sobre informações financeiras não históricas E o que é isso? Bom, industrialmente ali a gente tem o ISO 9001 Que é o negócio de qualidade lá É basicamente a mesma coisa Mas nesse caso aqui É sobre as finanças da Xispla Uma certificação importante Para garantir Que a Xispla está ali Falando toda a verdade Está deixando tudo No limpinho Para você Não ter dúvidas ali De como está sendo as transações feitas Dentro da Xispla Então parabéns Xispla Por esse marco aí Que vocês conseguiram Sendo a primeira Uma das pioneiras A pegar essa certificação Parabéns aí Pouquinho Toda a equipe Muitos parabéns Então isso daqui É bem importante Para a Xispla Essa certificação O Google Vamos lá O Google foi aprovado Como validador voluntário Então muita coisa Pode mudar Aí dentro da Xispla Com essa aprovação Eu já trouxe um vídeo Para vocês Falando sobre isso Daí Quando o Google Entrou como validador voluntário Aí teve essa Proposta de votação De governança Essa proposta Foi aprovada Então temos o Google Aí como validador Isso é importante Para a gente Porque o Google É o Google Uma grande empresa Sendo validadora De uma blockchain Como a Xispla Que tem aí Por trás dela A Conte o Anze E seus jogos Isso é muito importante Para a gente Que é um jogador Um investidor Na plataforma E faz tudo ali Dentro dela Então fica ligado No meu canal Para os mais detalhes No futuro Que vocês vão receber Várias notícias importantes Agora vamos falar Da Event Labs Galera A Event Labs Ela abriu O Staking Challenge 2 O que é isso Cachuca? Já tivemos O Staking Challenge 1 Onde eles deram 500 mil Xispla De pool Para a galera Que participou E o que seria Isso daí A galera que participa Ela faz Staking Mais de 100 Xispla 100 Xispla Ou mais Durante 6 meses E ano passado Aconteceu a mesma coisa Você vai fazer Staking Durante 6 meses De 100 Xispla Só que dessa vez Tem uma parada Diferente Você quer ver Como que foi O ano passado Você vem aqui No meu Youtube Youtube.com Barra Cachuca Entra no meu Youtube Coloca aqui Na pesquisa Event Opa Event Labs E aí vai aparecer Todos os vídeos Da Event Labs Para vocês Porque é importante Você participar Tá? Assim como aconteceu No Bungiopang Quando A galera aí Que não acreditou No Bungiopang Ficou Um ano Bungiopang Lá para a galera Sendo incentivada A resgatar O Bungiopang E aí teve as roletas Do Bungiopang Que ó Muito nice E agora Na Event Labs Na edição Do ano passado Eles deram Uma NFT Que é Space Mission Past Aí quem foi o primeiro Pegou a First Space Farmer E agora Eles estão fazendo Capítulo 2 Onde as pessoas Vão poder garantir Aí A Space Farmer NFT Da Season 2 Tá bom? Então você tem que Ficar ligado Tem que participar Se você vier aqui Ó No Twitter Da Event Labs Você tem Todas essas Informações Aqui Tá? Você clica aqui Ó Pum Você tem Todas essas Informações Então a galera Vai pegar O Space Farmer 2 E o que acontece? Com o Space Farmer 1 Você tem um boost De 10% Nas rewards Aí se você pegar O Fever Time Não vou explicar Isso completo Agora porque Eu vou explicar Na No próximo vídeo Sobre isso Pra vocês Tá? Mas já tô adiantando Aqui por quê? Por que que eu estou Adiantando isso pra vocês Nesse vídeo de hoje? Porque apenas As 3.500 Primeiras pessoas Que participar Vai fazer parte Dessa pool De 500 mil X-Pla Então você tem Que entrar lá Fazer staking De 100 X-Pla Ou mais Pra ser validado Aí como Participante Do Premium Isso lançou Hoje Galera Tá bom? Lançou hoje E por ter lançado Hoje Já tem 214 14 pessoas Participando E se você Participar Pelo meu Refero Galera Vamos lá Participando Pelo meu Refero Você vai ganhar Mais X-Pla Eu vou ganhar Mais X-Pla E todo mundo Sai ganhando Tá? Eu já indiquei 18 pessoas Então desde o lançamento Eu anunciei lá No meu Discord 18 pessoas Já tá participando Porque ninguém Quer perder Essa oportunidade Vai ficar aberto Só por 9 dias Então você tem Ou 9 dias Pra decidir Ou 3.500 Participantes Pra decidir Se você quer Fazer parte Desses 500 mil X-Plas De Pool Por que eu falo Isso mais uma vez? Porque eu já Trouxe spoiler Pra vocês Que depois No futuro Eles vão lançar O Space Adventure Provavelmente Quem tiver As NFTs Aí pra fazer Essas missões Do Space Adventure Aqui ó Vai ganhar Muito X-Pla As pessoas Que participou Do primeiro As pessoas Que participou Do segundo Tiver as duas NFTs Vai ganhar Muito X-Pla E na próxima Vai ser 1 milhão De X-Pla No Space Adventure Isso daqui Tá no site Oficial Da Event Labs Tá? É truda truta Bem aqui ó Space Adventures É que eu consegui Ali O sitezinho Pra gente Dar uma fuçada Aqui do Space Adventure Então vai ser 1 milhão De X-Pla O próximo Então Se você não Participou Do primeiro Participe Do segundo O link Vai estar No comentário Fixado E aí você Usa O meu Refero Aqui Tá ó V-N-E-5-E-X Aí você Copia Esse refero Aqui E você Vai colar Aqui ó Onde eu já Colei um Refero Aqui do Membro da Comunidade Já que A gente Fez tudo Junto Então Eu colei O de um Deles Aqui Demorou E aí você Vai pegar O meu Refero E vai colar Aqui Quanto mais Refero A gente Tiver Mas a gente Vai ganhar E você Pode ler As regras Aqui Os participantes Com o Refero Vão ganhar Cinco X-Pla A mais Se você Participar De todos Os meses Você Já garante Sessenta Sessenta E cinco X-Pla E você Tem que Colocar 100 X-Pla Todos Os meses Tá Então Deixa Essa informação Aqui Pelo menos Faça o primeiro Mês Para você Começar A participar E aí Você Vê Os meses Seguintes Você Pode Catar O seu Farm Do The Walking Dead E Ir Colocando Nessa Pool Muito Fácil Então Você Vai Pegar O seu The Walking Dead Você Vai Farmar Bonitinho E Você Vai Colocar Em Staking Aqui Ah Cachuca Como Eu Faço Esse Staking Você Pode Ver No Meus Vídeos Antigos Para Saber Como Que Faz Isso Ou Aguardar O Meu Próximo Vídeo Tá Mas Se Você Aguardar E A Poo Entrar E 3500 Pessoas Você Vai Acabar Perdendo A Oportunidade Então Só De Eu Estar Gravando Esse Vídeo Aqui Já Entrou Mais Gente Tá Então Fica Atento Espero Que Você Não Perca Essa Oportunidade Demorou Então Deixo Todas Essas Informações Para Vocês Aqui Não Esquece De Usar O Meu Referral VN5EX Vou Deixar No Comentário Fixado O Link Para Você Direto Para Eventilabs Usando Meu Referral Demorou Eu Fico Por Aqui Se Você Gostou Desse Conte Do Soco Dedão No Like Valeu Valeu E Até O Próximo Vídeo